Graças a Deus, mais uma oração da meia-noite, estamos aqui exercendo a nossa rotina espiritual e essa oração ela move, ela traz o poder de Deus, ela move a mão de Deus, essa oração ela quebra jugos, essa oração ela muda a sentença e a palavra que Deus falou ao nosso coração foi purificação, exatamente essa purificação, ele vai purificar os seus caminhos, o seu casamento, a sua vida financeira, a sua vida sentimental, espiritual, a palavra diz que um leproso veio por entre a multidão e que chegando-se a ele prostrou-se aos pés dele e disse mestre se quiseres podes purificar-me e Jesus estendendo a mão para ele disse eu quero, fica limpo, eu quero e naquele mesmo instante o leproso ele foi purificado, o nosso Deus ele vai purificar todo o seu caminho, eu tenho absoluta convicção disso, não há problema que seja maior do que a grandeza desse Deus, para esse Deus não há barreiras, não há obstáculos, esse Deus que nós servimos e invocamos, o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, ele pode todas as coisas e ele vai entregar essa purificação na sua vida, creia nisso, para aquele leproso humanamente falando não havia saída, resposta, mas ele tendo ido até o Senhor Jesus e clamado e invocado, ele recebeu a resposta, essa oração como nós temos dito, ela quebra o julgo maligno, essa oração ela tem o poder de mudar a sentença, essa oração ela move o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, esse exercício que estamos fazendo constantemente, todos os dias, já há mais aí de meses, você que nos acompanha desde o início pelas listas de WhatsApp, essa oração ela tem trazido muitos milagres, testemunhos, vocês têm acompanhado pelas listas e Deus vai continuar operando e essa oração ela é de grande eficácia na sua vida, não esmureça, não desista, não perda a sua força, não desanime, lembre-se do conselho e do ensinamento do Senhor Jesus, orar sempre e nunca esmurecer, tá bom gente? Vamos falar com o nosso Deus e eu queria desde já que você aqui do lado esquerdo desse o seu gostei, você que já está conosco, para que o YouTube possa indicar essa oração para muitas pessoas, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se nessas letrinhas vermelhas aqui embaixo do lado direito, não paga nada, basta clicar na palavra inscrever-se, logo após você clica no sininho e depois em todas, você está debaixo da nossa cobertura espiritual e vai ser uma bênção de Deus na sua vida, pode ter certeza disso, Deus eu creio vai me usar como um profeta, como um vaso de bênçãos, um instrumento para abençoar a sua vida, e aqui nos comentários escreva assim, o meu Deus é o Deus da purificação, escreve isso e creia que Deus ele vai purificar todos os seus caminhos e você vai dar grandes testemunhos para a glória do nosso Deus, para a glória e louvor do nome dele, vamos falar com o nosso Deus agora? É momento de oração, Senhor nosso Deus e Pai, ó meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento Senhor, todas essas pessoas que recebem esta oração, pelo Telegram, pelo WhatsApp, aqui pelo Youtube, e aonde chega Pai esta oração, Senhor faz chegar o Teu poder, a Tua luz, meu Pai neste momento há pessoas que oram comigo, desesperadas Pai, com os casamentos destruídos, pessoas que estão à beira da loucura, Senhor, pessoas que já não tem mais da onde tirar forças, a quem recorrer, aonde ir, não tem mais alguém ou a quem clamar, meu Pai, ela não tem mais uma porta a bater, há pessoas que já chegaram nos seus limites, meu Deus, então toca Senhor, nesse momento, meu Pai, derrama da Tua unção, neste momento, para repreender toda a briga, vício, separação, destruição, meu Deus, todo o mal que entrou nesse relacionamento, Pai, que virou a cabeça da pessoa amada, que fez ela bloquear a esposa, meu Pai, fez ela bloquear os familiares em todas as redes sociais, ele não quer mais diálogo, ela não está querendo mais diálogo com nada, nem com ninguém, meu Pai, parece que ela se esqueceu das lutas que travaram junto, da família, dos filhos, a cabeça virou de tal maneira, meu Deus, que ninguém mais a reconhece, ninguém mais está reconhecendo esse homem, meu Pai, as atitudes dele como pai, como marido, as atitudes dela como mãe, como esposa, como filha, como irmã, como amiga, como a pessoa que ela era, Senhor, meu Pai, repreenda toda a força demoníaca contrária, toda a praga que fizeram, meu Deus, o trabalho que lançaram nesse relacionamento, as brigas, os desentendimentos, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, seja repreendido todo o mal, e eu ordeno na unção do Espírito Santo, que toda a briga, toda a maldição, meu Pai, toda a mágoa, ódio, toda a cabeça virada, em nome do Senhor Jesus, Deus, sonha desta vida, sonha dos caminhos, ó Deus, purifica, meu Pai, a saúde, meu Deus, toca, removendo toda a doença, toda a dor, a infernidade, o vírus, meu Pai, essa bactéria no sangue, essa insuficiência respiratória, a febre, a saturação baixa, meu Deus, os rins paralisados, a diabetes, meu Deus, a ferida que não cicatriza, a trombose, meu Deus, o inchaço, meu Pai, toca, meu Deus, nos ossos, desfaz essa artrite, essa artrose, esse desgaste, meu Pai, nos joelhos, nas juntas, nas articulações, essa dor constante na cabeça, meu Pai, meu Deus, essa infecção nos olhos, o descolamento de retina, o glaucoma, essa pressão alta nas vistas, meu Pai, Senhor, não importa o nome desta doença, eu peço agora, Senhor, o teu poder, aquele toque que o Senhor deu naquele leproso, meu Deus, toca agora, Senhor, eu te peço, nesta vida que ora comigo, meu Deus, assim como o Senhor tocou naquele leproso e disse, eu quero, fique limpo, então, o Senhor toca neste momento, meu Pai, e esta pessoa recebe a vitória, e ela fica livre, ela fica limpa, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, o Senhor quebra o jugo através desta oração, e o Senhor muda a sentença, meu Deus, de doença para a saúde, de morte para a vida, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, o Senhor muda a sentença de miséria para a prosperidade, Senhor, meu Deus, abençoe todo o caminho profissional, a loja, as terras, a plantação, o rebanho, meu Deus, a comissão desse corretor, a loja, a fábrica, a empresa, meu Deus, toca nas prateleiras, nas mercadorias, no estoque, meu Deus, em cada contrato, orçamento dado, meu Deus, essa resposta que essa pessoa está aguardando, tudo seja tocado e abençoado pelo poder do Espírito Santo, eu declaro, meu Deus, prosperidade, portas abertas para essa pessoa que estava desempregada, Senhor, abre todos os caminhos, faz essa pessoa ser promovida, faz ela ser chamada, faz o salário aumentar, se multiplicar, faz o milagre acontecer em nome e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e você que crê, diga amém, graças a Deus, receba na sua vida esta bênção, eu tenho a mais absoluta certeza de que Deus já agiu, já tocou e o milagre está na sua vida e como eu tenho te pedido sempre, compartilha essa oração com pelo menos sete pessoas que você deseja o bem e uma bênção especial, Deus, Ele tem preparado para aqueles que propagam o nome dEle, faça isso, eu tenho certeza que você será ricamente abençoado, tá bom gente? Deus abençoe e vamos em frente. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.